Fala galerinha, beleza? Valdi aqui na área, no torpo da Akeros, trazendo mais um vídeo aí pra vocês. E hoje nós vamos dar uma faladinha aí do Cavaleiro da Morte, um vídeo um pouquinho diferente. Vamos comentar aí como estão os pontos fortes e fracos de cada uma das suas especializações de DPS. Pra gente poder aí tomar uma decisão de qual está melhor nesta expansão aqui nesse momento do patch. Pessoal, o seguinte, começando pelo Cavaleiro da Morte e Gélido. Quais que são os pontos fortes e fracos dele? Bom, em primeiro lugar vocês viram lá no meu guia de como bater com ele, como bater com o Cavaleiro da Morte e Gélido. Que ele tem duas builds, duas construções. Uma gira em torno de tu usar e manter o Sopro de Sindragosa. E a outra é uma build mais comum, mais fácil de usar, que usa ou o Obliteration ou o Glacial Advanced, um dos outros dois talentos. O que acontece, pessoal? Como a gente tem essas duas escolhas, a gente consegue se adaptar melhor como Gélido. Claro, trocando talentos. Essa build aqui do Sopro, ela é muito boa, dá um DPS muito alto, mas tem certos requerimentos aí. Tu ter que ficar batendo no boss, tu não poder se afastar do chefão pra ficar mantendo o teu Sopro. Mas a gente tem a outra build, então a Machine Gun, que a gente chama, né? Que é mais focada, ajuda um pouquinho mais contra múltiplos alvos e é mais amigável pra quem tá começando com o Cavaleiro da Morte, né? Dentro dessa build inicial, o DPS não é tão alto, né? Contra o E é legal, mas contra o único alvo, a Machine Gun não se destaca tanto. O Sopro de Sindragosa pode te entregar um DPS absurdamente alto, mas dado que tu tenha a armadura e a habilidade pra estender o Sopro o máximo possível, tá? Então, ela é mais complexa de ser masterizada, mas entrega um DPS muito bom. Só que tem essa questão da movimentação que praticamente mata esse Cavaleiro da Morte. Se tu tá batendo num chefão lá e tu tiver que parar de bater naquele e vir pra cá, caixão, tá? Isso vai acabar com o teu DPS, tu não vai conseguir ter um desempenho muito bom com esse carinha aqui. Então, o que a gente tem aqui no Gélido, né, pessoal? Chance de um alto DPS contra um único alvo. Chance de um DPS aí moderado alto contra múltiplos alvos se tu utilizar a outra build, né? A Machine Gun. Péssimo pra deslocamentos, né? E, claro, a velocidade normal dele de andar, a gente só tem uma habilidade aí, né, que faz a gente se deslocar mais rápido e é uma porcaria. Então, de novo, deslocamento é ruim ao quadrado pra esse Cavaleiro da Morte aqui, né? Profano, pessoal. O que que acontece? O Profano, ele é bem bacana em níveis iniciais de armadura, tá? A jogabilidade dele muda um pouquinho dependendo dos talentos que tu escolhe, mas é bem simples e ele é um misto de único alvo e múltiplos alvos muito bom. Porque por causa da maneira como a doença dele funciona, se espalhando sozinha e tu simplesmente jogar um DPS no chão e a tua habilidade já pegar em todos os alvos que estão em cima, isso faz ele ser extremamente maleável, tá? Tu pode passar da condição de um único alvo pra múltiplos alvos simplesmente jogando o DPS no chão. Então, isso torna ele extremamente maleável, como eu comentei, muito, muito bom. O DPS dele contra um único alvo é alto, tá? E contra múltiplos alvos também é fenomenal, tá? Inclusive, contra múltiplos alvos ele é excelente, até melhor do que o Gélido, tá? O Gélido depende mais de uma situação dos inimigos estarem alinhadinho na tua frente, tu poder estender o sopro. Esse carinha aqui é muito bom. Simplesmente tu larga aí as tuas doenças, elas se espalham sozinhas e os inimigos estão em cima do Defend K, tu bate com todo mundo, é formidável. Então, pra AOE ele é um pouco melhor, tá? E te permite assim ser um pouco mais livre, tá? Os inimigos só tem que estar em cima do teu Defend K, só isso. O sopro de Cindragosa é um cone na tua frente, então eles tem que estar mais ou menos alinhados, quem tiver pros lados não vai pegar. Se tu tiver a outra build aqui do Gélido, tu vai estar sacrificando teu dano contra um único alvo e por aí vai, né? Olha lá, veio ver o vídeo. Movimentação também é bem bacana pra esse Cavaleiro da Morte aqui, porque a gente pode simplesmente... Estamos aqui batendo nesse carinha aqui, distribui aí as nossas doenças. Ah, precisa bater naquele outro alvo lá? Beleza, é só o tempo de chegar até lá. Começa a bater. A gente coloca as nossas doenças com dois ataques, um Outbreak e um Faster Strike e deu. Então, a gente tem uma maleabilidade pra trocar de alvo muito boa, tá, pessoal? E, como eu comentei, é um Cavaleiro da Morte bem amigável aí, a rotação dele é bem simples, não tem muito mistério. E já parte dando um DPS inicial muito alto, tanto contra um alvo quanto contra múltiplos alvos, tá, pessoal? Então, qual que é o veredito aí dos Cavaleiros da Morte, né, pessoal? Assim, ó, contra um único alvo em níveis iniciais de armadura, esse Cavaleiro da Morte profano bate mais contra um único alvo do que a Build Machine Gun do Gélido, tá? Mas contra múltiplos alvos, a Build Machine Gun do Gélido já bate mais, desde o início. Só que, dado que tu preencha esses critérios aí de localização dos inimigos e tudo mais, tu já saiba usar os teus AWES da classe, tá? Se os inimigos se espalham muito, o profano simplesmente tem que largar o Defend Key dele ali. Já o Gélido, se os inimigos estão espalhados, ele não vai bater muito dano, porque o dano dele é em torno de onde ele tá. Esse carinha aqui pode, inclusive, se preparar já jogando um Defend Key ali e chegando depois e dando sua DPS, tá? O Gélido já não, depende dos inimigos estarem em seu entorno. Beleza, pessoal? A Build do Gélido com o Sopro de Sindragosa é a que tem o maior potencial de DPS contra um único alvo. E se os inimigos estiverem mais ou menos alinhados na frente, contra múltiplos também, tá? Só que é uma Build que depende da tua armadura, tá? Tu precisa ter o bônus do tier 19 de 4 peças, tu precisa ter o cinto lendário, tu precisa poder estender ao máximo o teu Sopro de Sindragosa. Se tu não conseguir fazer isso, o profano vai dar mais DPS, tá? Então é basicamente isso, tá, pessoal? O que tem maior potencial de dano é o Gélido com a Build do Sopro de Sindragosa. Mas não pode ter movimentação na luta, tu tem que ter os itens pra isso e tu tem que estar jogando razoavelmente bem com a tua classe pra isso. Aí ele tem a melhor condição de DPS, tá? Se um desses critérios aí não for atendido, o profano tá dando mais dano ainda, tá? Basicamente dessa forma, principalmente porque o profano é bem mais constante. Tu não tem muito o que errar, o que ratear. É estourar ali as doenças dele, ficar dando a tua rotaçãozinha e era isso. No caso do Gélido, se tu deixar cair o teu Sopro por um descuido, se foi teu DPS da luta, né? Então ele é mais traiçoeiro, é mais complexo, mas ao mesmo tempo é o que tem o maior potencial pra dar mais dano. O profano é isso aí, a rotação dele é o que é, não tem muito o que inventar, mas ele é mais flexível, te permite ir mais pra cima e pra baixo. Te permite passar do único alvo pra múltiplos alvos sem mudar nada em talento, simplesmente jogando um Defend Kay no chão ali. Enquanto o Gélido, né, é mais focado em múltiplos alvos com o estilo Machine Gun de se jogar, tá? Então basicamente é isso aí, né pessoal? O Cavaleiro da Morte aí tá bem bacana, tá nos top 5 DPS aí dessa expansão, tá? Mas depende dessas condições. O Gélido com Sopro de Cendragosa é melhor? Se tu preencheu os critérios que eu falei, sim, é melhor. Mas depende também da luta onde tu tá, né, se tu precisar se mexer muito, o profano vai simplesmente dar mais dano. Beleza pessoal? Dúvidas que possam ter ficado, deixem embaixo nos comentários. Se inscreve no canal se ainda não tá inscrito, deixa teu gostei. Isso ajuda a gente demais a crescer com o canal. E até a próxima galerite. Valeu, um abraço. Tchau.